Música Especialista, ironicamente, um sobrevivente do louco mundão Um mentalista mais que inteligente, invade nas mentes que fura a visão Desde menor destinado pra louco, não me intitulam, basta evoluir Fui no meu corre, a procura do cash, o trampo se mexe, então não pode dormir E se não a onda leva vento nenhum, sonho tu lá no Caribe De bravo, turba, amarela, passageira, velha, 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 te vi E o camarote da turma é metido, desfrutivo e cozido na mesa Um assunto de dinheiro, forte, maloqueiro, centro da carteira Impressionismo, nós causa a feitina, batina, proporcione o tempo De cada uma que gosta, nós lança, proposta pro fim do momento E o aumento da lista é cada vez mais rápido após a vitória Então não esquece os parceiros que teve contigo na hora da derrota E na hora da derrota Quem é de verdade sabe quem é de mentira Aparece vários na hora que tu conquista Mas no sofrimento só teu pai, tua rainha E os que disse amigo não dão nem sinal de vida Quem é de verdade sabe quem é de mentira Aparece vários na hora que tu conquista Mas no sofrimento só teu pai, tua rainha E os que disse amigo não dão nem sinal de vida Por essa via eu tô reflito que o mundo é maligno Onde assim pra comprar tudo Voado só foi com os bicos sobre os prodígios E nós só gerando lucro Tão de luto a falência, os que vento aumenta Nossa história é sofrida Noite brilhante em cena tu posta a sentença Tá escrito no livro da vida Deus utiliza os loucos, sabe o que perde através da profissão perigo Pelo Senhor a vitória é breve da minha luta Eu sei de onde eu tô vindo Pelo Senhor a vitória é breve da minha luta Eu sei de onde eu tô vindo Quem é de verdade sabe quem é de mentira Aparece vários na hora que tu conquista Mas no sofrimento só teu pai, tua rainha E os que disse amigo não dão nem sinal de vida Quem é de verdade sabe quem é de mentira Aparece vários na hora que tu conquista Mas no sofrimento só teu pai, tua rainha E os que disse amigo não dão nem sinal de vida É zicafank.com Quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma